Mais da metade dos acidentes com vítimas atendidos pela concessionária Rota do Oeste em 2021 tem o envolvimento de motocicletas que percorrem a BR-163-364. A informação foi divulgada pela concessionária que administra as rodovias que passam por 19 municípios do estado de Mato Grosso. A região de Sinop ocupa o primeiro lugar como a cidade que mais registrou casos de acidentes, seguida de Várzea Grande e depois vem Rondonópolis, que ficou responsável por 17% dos registros dos casos de acidentes com mortes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos condutores não possuem carteira nacional de habilitação e também não respeitam a sinalização. Outro ponto relevante que foi citado neste levantamento feito pela concessionária é que muitos condutores também ignoram os riscos oferecidos na BR-163, que possui um grande fluxo de veículos com cargas. Em média, são registradas duas ocorrências por dia. A recomendação para os motoristas de veículos pequenos e pesados é sempre respeitar as motocicletas, entendendo que os condutores estão desprotegidos. Ao trafegar em travessias urbanas, é importante reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e ficar atento ao tráfego local que é mais intenso que nos trechos rurais. Obrigado. 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 Obrigado.